Música A sessão ordinária desta terça-feira foi aberta com o voto de pesar apresentado pelo presidente Ezequiel Ferreira de Souza em razão do falecimento do empresário Flávio Anselmo. O empresário, que aqui no Rio Grande do Norte se destacou por muitos anos ser dirigente do ABC Futebol Clube, foi vítima de um câncer. A perda foi lamentada em plenário e o voto de pesar foi subscrito pelos demais parlamentares. Também antes de passar a palavra ao primeiro orador, preciso registrar um voto de profundo pesar aos familiares em nome da filha vereadora de Açuda, Kiza Cavalcante, que também é presidente do PSDB no município de Açú. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Deus Cavalcante de Souza ocorrido no dia 29 de maio de 2023. Faleceu na manhã da segunda-feira aos 69 anos o senhor Deus Cavalcante de Souza em decorrência de um mau surto. No horário das proposições, o deputado Hermano Moraes anunciou para a próxima quinta-feira mais uma reunião da Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente, que desta vez vai discutir a temática das drogas. Nós vamos discutir as políticas públicas sobre drogas, desde a questão da prevenção, do tratamento, dos cuidados que todos nós precisamos ter no sentido de conter o avanço do consumo e os problemas que advêm tornando uma questão de saúde pública. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho